Nós vamos fazer um desinfetante muito poderoso. Ele serve para limpar o ambiente onde nós vamos trabalhar, e isso é muito importante porque a raiz da orquídea é muito suscetível de pegar doença, e também para lavar a própria planta antes do replantio. O que nós vamos usar? Nós vamos pegar um desinfetante à base de pinho e vamos usar uma tampinha desse desinfetante de pinho. E vamos colocar em um litro de água. Aqui já tem um litro de água. Nós vamos pegar a mesma medida, uma tampinha, de água sanitária, da marca que você quiser. Uma tampinha. E vamos pegar meia tampinha, metade da tampinha, de creolina à base de fenol. Se não for à base de fenol, não serve. Então, meia tampinha de creolina à base de fenol. A creolina é muito forte, você vai usar somente a metade. Nós vamos chacoalhar muito bem esse desinfetante que nós fizemos, para misturar muito bem. Nós vamos balançar bem para misturar, e vamos usar para desinfetar o local onde nós vamos trabalhar. Nós vamos usar para desinfetar as raízes da planta, e a própria planta. Pode aplicar bastante. Pronto, esse é o nosso desinfetante. Você pode desinfetar seu material de trabalho, como tesouras, espátulas, tudo que você tiver para trabalhar na sua orquídea, você pode desinfetar com esse desinfetante, que vai ter bom resultado. Claro, que isso não exime de você passar sua tesoura no fogo. A tesoura deve ser sempre desinfetada com o calor. Se você gostou deste vídeo, tenha mais informações na descrição. E também se inscreva na página da Sociedade Bandeirante de Orquídeas. E também se inscreva no canal.